C'est parti. Então, o que a gente precisa entender em relação aos sons da língua francesa? Quando a gente pensa assim, ah, eu tenho medo dos sons do francês, os sons do francês são diferentes. O que a gente precisa ter em mente para, primeiro, vencer esse medo e para conseguir fazer esses sons, que é o seu objetivo? Então, a primeira coisa é que eu já dei aqui a letra, já falei a coisa mais importante. É que quando a gente tem o sentimento do medo, para a gente vencer o medo, a única coisa que vai nos fazer vencer o medo é uma coisa que se chama ação. Enquanto você ficar pensando que você tem medo de falar francês, que você não tem medo de pronunciar errado, que você tem medo de fazer os sons da língua francesa, você não vai vencer o medo, porque ele não se vence na cabeça, no pensamento. Ele se vence na ação. Você passa a tentar fazer, e ao tentar fazer, você começa a descobrir que aquele medo não tem tanto sentido assim de existir. Ele vai diminuindo, como se fosse uma bexiga que vai perdendo o ar tendente, e à medida que esse ar vai se perdendo, você vai começando a se sentir mais à vontade. E o medo passa a virar uma coisa do passado. Então, para quem aí tem medo do passado, medo do passado não, medo de fazer os sons do francês, saiba que isso aqui é a chave que vai fazer total diferença no seu percurso. Medo se vence com a ação. E aí, especificamente, quando a gente está falando dos sons da língua francesa, que tipo de ação a gente precisa entender? Claro, a gente precisa pronunciar. A gente precisa falar. Então, medo dos sons, ou ainda, às vezes ele vem de outras formas, né? Medo de falar errado, medo de pronunciar e rirem. O que mais? O que mais que você tem medo? Mais da metade das pessoas que estão aqui assistindo tem medo de falar. E aí, fazem a pior coisa que deveriam fazer. Olha lá, medo de não ser compreendida. Então, quando você tem esse medo e não entra em ação, você está fortalecendo o medo. Você está justamente fazendo com que o medo altamente, com que cada vez isso dê mais justificativa para o medo. Então, lembra disso sempre para sempre na sua vida. Medo de falar, medo dos sons, medo de falar errado, medo de não ser compreendido, medo de pronunciar e rirem. Essas coisas todas, deixa eu até pôr aqui, não ser compreendido. Essas coisas todas, a gente só vai vencer, só vai conseguir se sentir mais à vontade, justamente fazendo, colocando em ação. E a ação, nesse sentido, é falar. Ai, mas como é que eu vou falar se justamente eu estou com medo? Hum, vai com medo mesmo. A real é essa. Tá com medo, vai com medo mesmo. Porque todo mundo que começa, começa com medo. Se você me falar assim, fala em alemão, Rastreifach. Eu vou tentar reproduzir, mas vai me dar uma certa insegurança. Medo, insegurança. Às vezes esse medo, a gente fala que é medo. Mas é só da insegurança. E a gente tem que aceitar que é só isso. Para conseguir entrar em ação. Para conseguir fazer aquilo que precisa ser feito. E o que precisa ser feito é falar. Para você desvendar os sons do francês, não adianta você ficar quieto, tá bom? Enquanto você não determina, não fala para o mundo que você vai mudar, é difícil a gente mudar. Você tem que anunciar para o mundo. Quando a gente vai fazer uma grande mudança, quando a gente começa a falar sobre isso, quando a gente começa a assumir isso, as coisas começam a acontecer. Porque tem um certo comprometimento nosso com o mundo, nosso com as pessoas, seu comigo. Enfim, quando você fala que aquilo vai acontecer. Por isso eu estou batendo numa tela essa semana. Você tem que entender. A gente não está aqui para ficar brincando de fingir que a gente vai falar francês. Eu estou aqui para transformar a sua vida, graças à língua e à cultura francesa. Mas para isso, você precisa fazer o que precisa ser feito. E aí, como a gente já falou, falar é fazer o que precisa ser feito para a gente vencer o medo do som do francês. Bom, beleza. Mas agora eu preciso de um lado um pouquinho mais racional. no sentido de entender como é que um som é produzido. Então, como um som é produzido? Esta é a grande pergunta que a gente vai agora usar para nos guiarmos no que eu preciso te explicar. Existem três, quatro coisas fundamentais quando a gente quer falar sobre um som. Então, a primeira delas, que eu vou explicar, não a primeira de ordem de importância, mas quando a gente está pensando nos sons da língua francesa, ou na sonoridade, ou na pronúncia, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender a diferença entre som, pronúncia e sotaque. Por que eu estou falando isso? Cara, vira e mexe, vocês começam a me falar eu quero falar sem sotaque, eu quero ter sotaque francês, eu quero falar como um ativo. A gente pode querer se aproximar o máximo possível. Isso não é um problema. O problema é quando isso aumenta a sua sensação de medo e diminui a sua possibilidade de ação. O que a gente precisa fazer? Enverter a lógica. Aumentar a nossa ação para que o medo diminua. Medo vai estar aí, galera. Vai estar aí. E aí, de novo, eu repito. Não sei se é medo, é insegurança, é não saber exatamente se eu estou fazendo a coisa certa. Então, isso aí vai estar aí. Faz parte, faz parte da vida. A gente acorda e não sabe se o dia vai ser bom, se vai ser ruim. Então, assim, vamos combinar que a gente vai ter que se acostumar com isso aí. Mas show silêncio. Manda aí o seu show silêncio. Acabou silêncio. Por quê? Porque existe uma diferença entre o som, a pronúncia e o sotaque. E entender isso já vai dar uma aliviada aí na sua mente. E qual que é a diferença? Um som é a capacidade de reproduzir um som. Você tem essa capacidade de reproduzir qualquer som do mundo. Mesmo que se fosse chinês, você também tem a capacidade de reproduzir. Por quê? Nós somos seres humanos. A gente tem língua, né? A não ser assim. Talvez em algum caso extremo de alguém que não tenha a capacidade de reproduzir o som. Mas, a princípio, a maioria dos seres humanos vão sim ter a capacidade de reproduzir todo e qualquer som. E aí o som, ele tem uma representação gráfica. Uma forma de escrever aquele som. Existe um alfabeto fonético. Eu não sei se vocês já viram isso. Não importa. Você não precisa saber o alfabeto fonético. Mas, o que sim você precisa saber é que você tem a capacidade de reproduzir qualquer som que exista no universo. No mundo dos humanos. Não consigo latir exatamente. Tem gente que consegue, né? Mas, tem alguns sons do mundo animal. Ou sei lá, de umas coisas que a gente não consegue exatamente. A gente consegue o mais próximo possível. E aí, esses sons, a gente já vai ver do que eles são compostos. Mas, só para você entender som, o que é. Quando a gente fala de pronúncia, pronúncia é uma forma de dizer os sons e de juntar os sons. Compondo palavras, frases. Então, na pronúncia, a gente vai ter a entonação. A gente vai ter a musicalidade, que é o desenho que aquilo vai formar. E aí, o que é importante e interessante é que uma pronúncia errada, ela faz com que a comunicação não flua. Vou tentar te dar um exemplo. Caro, não sei o quê. Ou carro. Se eu falo caro, ou se eu falo carro, em português, eu estou falando duas coisas diferentes. Portanto, minha mãe, que é francesa, que fala carro, sempre com R arranhado. Dependendo da situação, a pessoa que está ouvindo ela pode entender ou não. Pode confundir. Porque a pronúncia não foi a esperada no mundo da comunicação. Outra questão diferente é o sotaque. Então, quando vocês me falam, ah, eu quero perder o meu sotaque. Isso você precisa entender que o sotaque é aquilo que carrega a sua história na forma como você fala. A sua história geográfica, sociocultural, mas identitária. Então, eu me identifico com um determinado grupo de pessoas e passo sem querer a falar como aquele grupo de pessoas. Eu me identifico como brasileira, digamos, vocês, Maria, que sou brasileira, sou brasileiro. Cresci ouvindo e reproduzindo os sons de uma determinada forma. E essa forma é o que carrega a minha história na forma de falar. Em geral, o sotaque, quando você tem sotaque, você vai fazer a musicalidade diferente. E, às vezes, você vai fazer um som ou outro diferente. E você pode até fazer alguns erros de pronúncia. Mas, em geral, o sotaque não impede a comunicação. Então, o nosso foco é sempre comunicação. Você está aqui porque você deseja, precisa, sonha em se comunicar em francês. Ninguém está aqui porque quer ser especialista de qualquer detalhe da língua. Você está aqui porque você quer usar a língua francesa. Ou porque você mora na Bélgica, ou porque você mora na França, ou porque você quer morar no Canadá. Ou porque você mora no Brasil e gosta muito da língua francesa. Então, põe isso na sua cabeça. Manda aqui o seu fora silêncio. Porque a língua, ela não é o ponto final. Tem uma amiga minha, que é professora de inglês, até que fala. O idioma, ele não é acessório. Acho que ela fala assim, ele não é acessório. Ele é veículo. Ele é aquilo que te permite viver outras coisas. E se eu estou aqui todos os dias da minha vida, há cinco anos. Ah, mas faz cinco anos que eu estou aqui todos os dias da minha vida. Nas redes sociais, transmitindo o que eu sei, o que eu conheço sobre língua e cultura francesa. Se eu faço isso, não é para você colocar lá no seu currículo só que fala francês. Mas é para aquilo que o francês vai abrir as portas do mundo para você. E se eu faço isso, não é para você colocar aqui.